Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recaída E bebe seu orgulho com um índice puro E bloqueia, me odeia Mas duvido que meu bem será esquecido E me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu bem será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recaída E bebe seu orgulho com um índice puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu bem será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu bem será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido